Hummm 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 Puxa 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 do estúdio Puxa do estúdio Puxa do estúdio Não vou mais fugir Quero tirar Essa angústia Dentro de mim Hoje vou admitir Vou parar De fazer-me te vítima Pois deixei-me Mergulhar nas tuas Conversas profundas e íntimas Íntimas Yeah Meu coração Foi dado e vão Dependi tanto de ti De um dia ser feliz Lamento o meu egoísmo Meu futuro depende de mim Por pouco caí no abismo Graças a ti eu aprendi Reconheço o meu valor Não vou mais tapar os olhos Por amor Hoje me sinto mais mulher Hoje me sinto mais mulher É Não vou mais Pensa duas vezes Antes de perdoar O que eu diria O que eu diria O que eu faria Não baixa a cabeça Não baixa a cabeça Por ninguém Por nenhum homem Por ninguém Por nenhum homem O meu coração Foi dado e vão Dependi tanto de ti De um dia ser feliz Lamento o meu egoísmo Lamento o meu egoísmo Meu futuro depende de mim Por pouco caí no abismo Graças a ti eu aprendi Reconheço o meu valor Por amor Não vou mais tapar os olhos Por amor Hoje me sinto mais mulher Hoje me sinto mais mulheres Hoje me sinto mais mulher Lamento o meu egoísmo Hum Meu futuro só depende de mim Graças a ti eu aprendi Reconheço o meu amor Não vou gastar meus olhos por amor Hoje eu me sinto mais mulher Hoje eu me sinto mais mulher Reconheço o meu amor Reconheço o meu amor